A minha formação é percussão popular. Fiz conservatório de tatuí e desde lá tenho tocado em bandas, tenho feito trabalho educacional aqui e fora também. Projeto Guri aqui na Fundação Casa já estou desde novembro de 2011. É, no começo, entrar aqui foi o mesmo processo que é com todo mundo, né? A oportunidade de fazer a prova, né? Para preencher a vaga e graças a Deus eu fui contemplado. E aí desde lá, o primeiro dia sempre é assustador, né? A gente tem um universo paralelo, né? Fora aí a gente entra e no começo dá aquele susto. Você vê muito menino, a gente assusta, esse negócio de portão, grade e tal. Mas devagar no dia a dia a gente vai vendo que, não, que é diferente. O trabalho é gratificante, trabalhar com eles é muito prazeroso. O resultado é muito satisfatório, sabe? Em muito pouco tempo a gente vê resultados muito rápido com eles. É muito prazeroso trabalhar aqui. Os meninos quando chegam aqui, que ainda não tiveram contato com a música, eles são meio arredio, são meio ariscos, né? Eles esperam, às vezes tentam fazer coisas para chamar atenção, como bater de qualquer jeito no instrumento, alto, sabe? Para você chamar atenção. Mas no momento que você dá essa atenção para eles, que aqui a gente trabalha, como a gente diz sempre, numa troca constante com eles, né? Então a gente oferece a música, a educação musical, e com isso eles nos restribuem com atenção, respeito e muito carinho que a gente tem com eles e eles com a gente também. O meu primeiro contato foi com esse instrumento aqui, que eu estou na mão, né? Que é o cavaquinho, aos 13 anos. No conservatório eu fui estudar bandolim. Aí estudei lá por cinco anos. E assim, a família sempre gostou de samba, de pagode, né? Meu pai ouvia muito Bete Carvalho. Aí eu peguei e conversei com o meu TI, que é o Manuel, e falei para o mano, falei, mano, tenho muito interesse em entrar na fundação, tentar desenvolver, assim, aprender também, né? Porque, assim, na verdade a gente pensa que vem para ensinar, mas a gente vem para aprender. E aí faz um ano que eu estou na fundação e estamos aí. Graças a Deus as coisas estão acontecendo. Desde 2004 que nós temos essa unidade aqui dentro da Fundação Casa Ararapara. Hoje a gente oferece aqui 64 vagas entre os cursos de percussão, violão e cavaco. Eles chegam, né, principalmente na internação provisória, eles estão apreensivos com o que vai acontecer, eles não sabem ainda se vão ser internados ou se vão embora para casa. E aí, a partir do momento que interna, né, eles, lógico, ficam tristes a saber da internação, mas sabem que vai ter que cumprir um período um pouquinho maior aqui, né, que é a internação de seis meses a três anos. É ruim. Não tem como... É uma situação ruim que não dá para explicar, por exemplo, nenhuma outra coisa. É só estar aqui mesmo para saber. É, eu roubei, estou no 5-7. Tipo que roubei um carro e uma moto. Aí passaram uns dias eu vim preso. Acabei cometendo um roubo, um comércio e vim parar aqui. É o tráfico de drogas. O mais comum, depois seguido de roubo. E aí, a gente acaba inserindo cada um na sua atividade, seguindo, lógico, a escolha deles, né. E os que escolhem a música, às vezes, já tiveram até algum contato, né, lá fora, porque aqui também a gente não está para formar nenhum músico profissional. E tudo isso a gente vê mudança muito rápida nas meninas. Aquele que antes era meio arredio e tal, do nada, ele já se torna mais participativo. Eu costumo dizer para todo mundo, a música é uma coisa muito séria, né, porque não existe barreira para a música, né. E aí você vê a entrega de cada adolescente que está aqui, né. A entrega é muito grande mesmo, assim, né. A hora que eles estão tocando ali, esquece todos os problemas, não tem problema lá fora. E a música é uma coisa mágica mesmo, assim. E eu vendo isso daí de perto, eu fico muito feliz, né, em ver que a música tem esse poder aí, de transformar mesmo. Todos eles saem, de alguma forma, diferentes, né, porque a música, por si só, já promove, né, uma série de benefícios, tanto na parte cognitiva, quanto na parte social, enfim. É nítida a mudança dos adolescentes que fazem parte das aulas da oficina de projeto, do projeto Guri, Cavaco, Violão e Percussão. Eu resolvi tocar violão, porque eu toco de violão desde os meus nove anos de idade. Aí quando eu cheguei aqui, eu vi que tinha um violão, eu fui, se interessei, já procurei a performance só, porque eu já tinha um interesse desde pequeno. Ah, eu quis fazer na hora, eu já tinha um pouco de interesse, né, tocar violão, aí foi quando eu vi a oportunidade para eu aprender. Primeiro, eu acredito que a música seja uma forma de expressão, uma forma de linguagem, né, que transcende a nossa linguagem que a gente está acostumado. Então, através da música, esse jovem, ele tem uma forma de expressão diferente, através da arte, onde ele consegue ali expor sentimentos, os pensamentos, de uma maneira muito mais global, de uma maneira muito mais, uma linguagem diferenciada que não aquela que a gente está acostumado. Então, ele se expressa. Muitos deles, às vezes, eles vêm e não conheceram ainda essa linguagem, né, musical que a gente oferece aqui. A parte dessa musical com eles, traz uma humanidade, dizem que eles, um algo carinhoso. Às vezes, a gente tem um trabalho que a gente faz aqui, eu e o professor Eloy, que a gente, às vezes, faz umas rodas de samba, sabe, alternativas e tal, e vem tocar aqui para os meninos. E ali a gente consegue ver também aquela familiaridade, né, quando você toca uma coisa, que ele fala, poxa, isso o meu vô govia, isso aqui o meu pai gostava. Então, você vê que é esse poder transformador que a música traz, que quando entra a música, tudo fica igual, né? Ninguém é mais, ninguém é menos. Todos são iguais. E o ensino coletivo de música, que é o que a gente trabalha no Projeto Guri, busca sempre incentivar atitudes como a cooperação, como o protagonismo. Reflete também na sala de aula, o comportamento deles aqui no ambiente socioeducativo, o comportamento deles entre eles, né? Além disso, a música, a gente sabe, que proporciona um trabalho de memorização, de concentração, de atenção, isso tudo ajuda também na aprendizagem escolar. A gente tem vários relatos, depoimentos de polos abertos, de escolas, enfim, do quanto o aluno progrediu e se desenvolveu também nessa área cognitiva. A música, né, já tem esse dom de fazer a gente sentir alguma coisa diferente e tal. Eu gosto de Asa Branca, aprendi a tocar, Luar do Sertão. Esse dia eu estava esperando tocar uma música um sertanejo. Aí, com o tempo, o professor vai ensinando cada vez mais música. Conforme eu vou pegando, ele vai passando mais música. As aulas, tipo, que me ajudaram, tipo, que quando eu estou, assim, pensativo em alguma coisa, no meu familiar, triste, a batida, eu vou, toco um violão, vai lá e conforta meu coração. É sempre bom estar tocando, tipo, eu me sinto bem com o violão, entendeu? O problema maior que a gente vê e acha em tudo isso é a raiz do menino, né? A raiz que eu digo é o lar, da onde ele vem. Ele chega aqui pela situação de não ter um lar estruturado, uma situação legal. Aqui ele aprende muita coisa diferente, só que quando ele sai daqui, ele volta a viver aquela realidade dele, né? Aquilo que trouxe ele aqui. Eles saem daqui motivados. A gente direciona esses alunos para eles continuarem nos polos abertos. Alguns até chegam a se matricular. E aí, infelizmente, depois acaba acontecendo algum imprevisto na vida cotidiana deles que eles acabam não dando continuidade. A hora que eles estão fora daqui, eles não conseguem ter acompanhamento. A gente até trabalha muito com isso. A gente já consegue alguns deles de talento. Então a gente faz a matrícula já para eles irem direto ao polo aberto, continuar a educação musical deles lá fora também. Eu sempre quis, mas eu nunca corri atrás, né? Foi que eu correndo atrás, eu consigo, né? Estudando ali, treinando certinho, eu consegui tocar. Participei do Musicasa, tocando violão, participei do encontro que teve de polos de Araraquare, região, de Rincão, no Teatro Wallace. Fui tocar violão também. Algumas vezes no ano, nós fazemos apresentações musicais aqui dentro, no dia da visita da família. Quando as famílias vêm assistir as apresentações e veem os filhos fazendo um trabalho bonito, através do belo, aquele menino pode ser reconhecido naquele momento por um trabalho que pode ser valorizado diante da sociedade, ele vai ser aplaudido. Além do que, tem a questão da linguagem, né? Então, toca no coração daquelas famílias. Vê o seu filho tocando, vê o seu filho cantando. Minha mãe, ela assistiu, ela ficou feliz, vendo eu tocar, ficou toda orgulhosa. Falou para todos os amigos dela. Gostou bastante. Para eles, eu acho que é uma realização, né? Está mostrando um trabalho que eles fazem aqui para o seu ente querido, né? E lá fora, também, a gente busca integrar os meninos da fundação com os alunos guris dos polos abertos. A gente faz encontros de polos e a gente leva os meninos da fundação que tocam junto com os guris dos polos abertos, já pensando na ressocialização desses meninos. Escrevem cartas para a coordenação do polo, para os educadores, dizendo o quanto o guri foi importante na vida deles, o quanto eles querem continuar lá fora, o quanto eles são gratos por terem participado do Projeto Guri aqui dentro e por terem aprendido tudo o que eles aprendem. Tem vários compositores aí e a gente fica muito feliz porque a gente vai lá e só coloca a harmonia porque eles já chegam lá com a melodia pronta, já chegam com a letra pronta. Tem um menino aí que é maravilhoso, é um gênio esse moleque, sabe assim? Ele necessita muito de um acompanhamento mesmo porque ele compõe músicas maravilhosas, ele tem o dom da caneta, sabe assim? Ele é um poeta, sabe? Ele pega, ele pensa uma música aqui, ele já sai cantando ela com melodia, ela já sai arranjada, sai pronta. Não é um cara que põe no papel, simplesmente depois alguém tem que musicar. Não, ele faz música. Compus uma música para minha mãe, que o nome da música é Meu Diamante. Compus para ela. Tipo, a gente teve uma apresentação esses dias anteriores, aí eu apresentei ela, o pessoal gostou bastante. Minha mãe gostou também, claro, sim. A gente estava aqui num domingo, dia de visita, ela veio e tal. Aí eu fui e apresentei a música. Aí foi na hora que ela se emocionou bastante, eu também me emocionei. Fui e dei um abraço nela, aí foi na hora que ela chorou também, de alegria, de felicidade. Aí eu também. Essa música que eu fiz, ela na verdade é um funk, né? Que nem aqui a rapaziada curte um funk, aí na verdade a gente fez um funk. Se quiser cantar o refrão, não pode? É tipo assim, ó. Sempre na batalha, sempre rindo avante, mamãe, eu te amo, tu és meu diamante. Sempre na batalha, sempre rindo avante, mamãe, eu te amo, tu és meu diamante. São muitos deles que têm uma grande capacidade musical, até mesmo para esporte, teatral, aqui a gente tem de tudo. Acho que a gente interage bastante, essa coisa de aluno e professor, a gente tem bastante contato, e não só musical, conta da vida também, e eu também conto um pouquinho da minha vida, que não é muito diferente da deles, então eu conto bastante coisa, então há uma entrega deles também, não só musical também, mas o convívio mesmo, a gente acaba tendo uma relação que nem é professor e aluno, é amigo mesmo. Então eu digo assim, a transformação deles aqui dentro passa quando a gente consegue ter essa verdadeira troca pedagógica mesmo, sabe? Isso a gente transforma da água para o vinho, uma situação de zero, o moleque chega aqui hoje, não sabe nada. em três, quatro aulas, ele consegue ler figuras rítmicas, musicais, sabe? Ele já consegue formar pequenos trechos musical, improvisar. Vou continuar na música, assim, até conversei com um conhecido meu aí, que faz também o projeto, de quando nós sair daqui, nós ir atrás, buscar, tocar violão, e ele, vou querer isso daí sim, me ajudou a repensar a vida. Aí foi que tipo assim, eu fiz a música primeiro para minha mãe, aí eu vi, nossa caramba, eu estou aqui dentro, estou longe dela, ela está sofrendo, eu também estou sofrendo, tal, aí foi na onde que tipo, que minha mente, entendeu, foi passando, no decorrer do dia, foi mudando, aí é onde que eu cheguei essa deduzão que o crime não compensa. Levo para o meu dia a dia, assim, de escutar algumas coisas e ver, às vezes a gente reclama de certas coisas na vida, mas não é por aí, né? Então é a lição que eu levo para a vida, que eu aprendo com eles aqui, e é muito gratificante ouvir certas coisas dos alunos, porque aí você acaba vendo como que é a realidade aí fora também. Eu venho de corpo e alma aberto para o trabalho e saio daqui de alma lavada, porque é um prazer, eu escolhi a música para viver e vivo para a música, então ensinar para mim tem sido o grande ápice da minha vida. Você para de viver só naquele mundo que você vive e começa a entender certas coisas que acontecem, só você estando aqui para você saber mesmo a realidade. ou seja, guerreira é aquela que luta por você De joelhos em fora, pra Deus te proteger Sempre na batalha, sempre rindo avante Mamãe, eu te amo, tu és meu diamante Sempre na batalha, sempre rindo avante Mamãe, eu te amo, tu és meu diamante Posso não ser o filho perfeito, nem aquele que você sonhou Então me desculpa, mãe, se eu te causei muita dor Tu és minha rainha, o meu anjo protetor Eu levanto a mão pro céu e agradeço ao meu Senhor E agradeço ao meu Senhor Sempre na batalha, sempre rindo avante Mamãe, eu te amo, tu és meu diamante Sempre na batalha, sempre rindo avante Mamãe, eu te amo, tu és meu diamante Posso não ser o filho perfeito, nem aquele que você sonhou Então me desculpa, mãe, se eu te causei muita dor Tu és minha rainha, o meu anjo protetor Eu levanto a mão pro céu e agradeço ao meu Senhor E agradeço ao meu Senhor Sempre na batalha, sempre rindo avante Mamãe, eu te amo, tu és meu diamante Sempre na batalha, sempre rindo avante Mamãe, eu te amo, tu és meu diamante Sempre na batalha, sempre rindo avante Mamãe, eu te amo, tu és meu diamante Sempre na batalha, sempre rindo avante Mamãe, eu te amo, tu és meu diamante Tu és meu diamante Mamãe, eu te amo, tu és meu diamante Amãe, 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 eu te amo, tu és meu diamante Legenda Adriana Zanotto